Música Fala aí galera, aqui tá falando o Leo, nesse vídeo de hoje eu trouxe pra vocês mais um episódio da série de montando times otimizados Então uma série que eu criei há um bom tempo, né, e faz um tempinho já que eu não trago nenhum vídeo dela Então o pessoal pediu bastante, e aproveitando a chegada do novo Goku e Frieza LR Vamos estar abordando aqui nesse vídeo o melhor time que a gente pode estar montando pra categoria dele Então o pessoal também pegou bastante, né, alguns pegaram o Goku e Frieza LR E ficaram meio perdidos em relação a construção do time, em quais cards auxiliam ele e melhoram ainda mais esse time dos representantes do universo 7 Então vamos estar discutindo tudo isso aqui nesse vídeo Tá certo? Então tô utilizando aqui o Dokkan Battle Builder, que é uma ferramenta muito bacana de auxílio aí pra você montar seu time, né, analisar os links E ver quais personagens você pode estar encaixando nesse time ou nessa categoria Então vou deixar o link na descrição caso você queira dar uma conferida Tá certo? Então vamos lá, vamos começar aqui Obviamente pelo LR, né, que ele é o líder aqui dessa categoria Ele que oferece 3 de Ki e 177% de ataque, defesa e vida pros cards da categoria representantes do universo 7 Ou 3 de Ki e 90% de ataque, defesa e vida pros tipos tech Então você pode estar misturando aí, né, esses dois tipos aí, né, os cards da categoria e desse tipo tech aí no mesmo time Então, por enquanto é isso, vamos deixar ele aqui E vamos seguindo nessa sequência aqui pra gente não se perder muito Então nós temos o Android 17, que é um card aí líder da categoria dos Androids, né, e um cara muito top Então ele com certeza entra aqui nesse time Vamos tá montando o time, depois a gente discute cada um deles, né, como que eles auxiliam, né, e o que eles fazem aqui no time Bom, primeira coisa, já me lembrando agora, vai ter umas diferenças entre os times do Global e do JP Porque, no caso, o próprio Android, ele não tem no Global ainda, né, tá pra ser lançado Mesma coisa do Vegeta Super Saiyan Azul Evolution Então, no Global vai ter que ser achada outras opções, né, pra tá entrando aí no lugar deles Mas já fiquem cientes que quando eles chegarem, eles tem um lugar garantido nesse time aí do LR Então, aqui do Android é isso Vegeta também é a mesma coisa, tá, ele participa aqui desse time É um card muito bom, líder aí da categoria Pure Saiyan, né, e um maluco assim fantástico O outro é o Goku Shin Superior, né, líder da categoria Realm of Gods Então, também participa aqui desse time Golden Frieza Anjo Qual que é o esquema? É um card muito bom, né, dá muito dano Bem completo, mas pra esse time aqui ele não funciona Por quê? São dois fatores Primeiro, porque ele, na passiva, dá debuff nos aliados super O que que é isso? Ele reduz o ataque dos aliados super em 15% Então, realmente, acaba mais atrapalhando do que ajudando E, segundo, porque os links dele não ajudam muito, tá Ele tem o link do Tornei do Poder e First Battle Vai ser o link aí mais comum que ele tem Mas a questão de reduzir o ataque dos aliados Acaba inviabilizando a entrada dele aqui nesse time Então, procure aí outra opção, né, pro lugar dele Temos o Kaioken Blue Que é um card aí muito controverso É um personagem muito importante, mas o card dele é bem porcaria É um card muito antigo e muito ultrapassado Então, o que eu gosto de falar, né, e destacar sobre ele É os links Então, eu costumo dizer que ele funciona como uma ponte, né, entre os personagens Porque, na rotação, você deixa ele no meio E vai funcionar muito bem, né, vai estar auxiliando os cards do primeiro e do terceiro slot Porque ele possui o Prepare for Battle Over na Flash e Shocking Speed Então, qualquer card super, ele vai estar linkando muito bem Então, é... isso é a vantagem dele, né É nisso que ele se destaca Então, seria essa basicamente a função dele Ele até pode defender bem, né, nesse time Porque a porcentagem do líder é muito alta E vai dar um dano mais ou menos Mas o destaque dele é em relação aos links, né Não tem muito pra onde fugir Android 18, tá Essa daqui é uma ótima opção, tá Ela ajuda muito Tem alguns linksinhos bacanas, tá Mas, no geral, é por contra a passiva dela De mudar os orbs, tá Ela muda os orbs físicos pra tech Então, isso auxilia muito o nosso querido LR aqui O Android 17 No caso do Global, ele entra Mas, no caso do JP, não Porque nós temos o Android 17 físico, né Então, assim que for lançado no Global também E ele vai ser deixado aí de lado nesse time Mas é uma opção boa, né Pra ir nisso E ele linka muito bem com o Android 18, né Então, isso também ajuda muito O Piccolo, realmente, é um card muito ruim, tá O Dokkanawake dele não funciona, não serviu Então, não tem nem muito o que discutir sobre ele O Goku Deus é uma possibilidade Só que ele não vai linkar muito bem com todo mundo, tá Ele vai linkar com o LR, através do Overland Flash e First Battle E com o Goku Deus, né Que eles tem, eu acho que o O Overland Flash e First Battle E o Kamehameha Então, vai ser os links que eles vão ter Então, o melhor parceiro dele vai ser o Goku Instinto Superior Mas, de resto, ele não vai estar auxiliando muito E, uma pena Ele ter a ausência do link do Tornei do Poder, né Ele participa da categoria Mas não tem o link do Tornei do Poder Então, isso acaba Enfraquecendo ele um pouco Então, é uma opção Mas não é a principal E seguindo aqui Nós temos o Goku Instinto Superior Físico Que é uma opção gratuita, né Caso você não tenha o Inti Você pode estar encaixando ele no time Porque ele dá 3 de Ki na passiva para os cards Da categoria do Tornei do Poder E, é... Tem alguns links que podem estar ajudando, né Prepare for Battle Tem o próprio link do Tornei do Poder Então, pode estar auxiliando E, é... Ele também, por ser um card gratuito Você pode estar deixando 100% Que ajuda, tá Então, se você não tem o Inti Você pode estar utilizando ele Que vai estar te ajudando aí, de certa forma Godden Freeze STR Bom, eu falei que o Inti não serve, né Que é de Sumo Imagine o gratuito Então, realmente Não tem nem muito para onde seguir É... O Majin Buu É... Ele até pode ser utilizado, né Mas não é um dos principais Ele não vai linkar muito bem Então... Tem opções muito melhores, né Godden Freeze É... Godden Freeze não O Freeze Anjo Gratuito também não E... É... Temos aqui A Android gratuita, né Bom, ela tá aparecendo duas vezes Tá aparecendo aqui E lá embaixo Ah, deu uma bugada de leve Aqui, galera Mas tudo bem Enfim, é... Sobrou o Android 18 E o Android 17 Gratuito, né Então... Só vão entrar no time Pra você completar, né Pra completar o espaço E caso você não tenha Nenhum deles de Sumo Então... É... São opções aí Que não ajudam muito E aí falta um card, né Como é que faz? Então, por conta da habilidade líder Aqui do LR Você pode estar utilizando cards Tech Então, é isso que a gente vai estar fazendo aqui Né Vamos completar Com um card Tech E analisar As melhores opções Aí, beleza Então... É... Temos várias opções Porém, nem todas funcionam, né Somente alguns Mas o principal Que eu vou estar mostrando aqui pra vocês É o Tenshinhan Então... Ele vai entrar aqui nesse time Tá certo? E vai fechar aqui Né O nosso querido Time dos representantes Do Universo 7 Tá? Então... É isso daqui O Tenshinhan Que é um card de suporte E vai ajudar muito Aí o nosso Frieza e Goku LR Então... Seria esse o time ideal Dessa categoria Tá? Pelo menos por enquanto Né Com os cards que nós temos Disponíveis É... Vamos Analisar aqui Algumas outras opções Depois a gente fala Exatamente sobre cada um Né Desse time E por que deles É... De card stack Nós temos Goku Super Saiyan 3 LR Goku Super Saiyan 3 Anjo Gotenks Super Saiyan 3 Se bem que esse daqui é bem fraquinho, né Esse daqui já é um pouco melhor Então o que Todos eles tem em comum É o link Over na Flash É... Vígito Blue Tech também Então... É... O link Over na Flash Alguns com First Battle Outros sem First Battle Então vai ser basicamente O que eles vão ter A oferecer Tá? É... Na ausência de personagens Você pode estar Completando com eles Mas não é o ideal Quando o LR Seja ativa, né Que é quando o inimigo Tá com seu ataque reduzido Então... Ele auxilia nessa questão, né Ele ajuda em relação aos links E também... O super ataque do super ataque do super ataque do super ataque do LR E também reduz o ataque do inimigo No super ataque Então... É... Funciona dessa mesma forma Que eu falei aí do Godita Né... Pra estar ativando a terceira parte da passiva Do LR E fora isso Temos o Paikuhan Que não vai linkar muito bem Ele tem um Joaquin Speed Mas... De resto Não tem muita coisa Além do First Battle também Mas... Ele reduz o ataque do inimigo No super ataque Então... Mesma coisa É... Bardock Super Saiyajin É um Orbit Changer Então pode ajudar aí, né Ele muda os Orbs STR pra Tech Então pode auxiliar aí no super ataque Do LR Né... Ele tem o First Battle Tem o Prepare for Battle Então você pode estar utilizando dessa maneira E... É... Por fim O Vedito Tech Né... Que é um card de suporte muito bom Só que ele não fornece Ki Né... Nem na passiva E nem através dos links Então... Com o LR Ele não vai auxiliar muito Né... Somente na questão Do... Da passiva, né Que ele dá 30% de ataque e defesa Pros aliados Então... É uma opção Mas... É... Não encaixa tão bem assim nesse time Então pra gente falar um pouco do LR Antes de partir pra cada um dos cards desse time Temos aqui um post do Mobile Man No fórum do Reddit Ele que analisa as questões matemáticas aí, né Dos personagens Em relação ao ataque e defesa Então ele fez uma análise aqui bem bacana E... É... Esse card Como é que ele funciona? É o seguinte A passiva dele tem 3 partes Que... É... Ele ganha 77% de ataque e defesa Quando ele ataca Então isso é diferente do que A gente acreditava Né... Quando ele... Quando vazou as informações dele Porque falava Que ele ganhava esse ataque e defesa No começo do turno E não é verdade Ele precisa atacar Né... Não importa se é um ataque normal Um super ataque Ou um ultra super ataque Basta ele atacar Pra tá recebendo Essa... Essa passiva Né... Esse boost A segunda parte Ele... É... Ganha mais 77% de ataque Porém quando lança O ultra super ataque Então... É... Precisa tá... Com o Ki 18 ou mais Pra tá recebendo Essa segunda parte da passiva E por fim Ele ganha mais 77% De ataque Quando o inimigo Tá com seu ataque reduzido Né... Que eu tanto falei aqui E... É... Um problema Né... Que esse cara tem Tipo um problema Entre aspas Né... Mas... É o seguinte Essa... Essa... Todas essas passivas Né... Todas essas... Essas porcentagens Elas não são multiplicadas Tá... Elas são somadas Tá... E o que que isso interfere Se fosse multiplicado É... O valor de ataque dele Seria muito mais alto Mas... Não é o que ocorre Então... É... Numa maneira visual Aqui fácil de entender É o seguinte Se ele tem uma parte Da passiva ativa Ele ganha 77% De ataque e defesa Se ele tiver duas partes Da passiva ativa Ele ganha 154% De ataque E 77% De defesa E se ele tiver As três partes Da passiva ativa Ele ganha 231% De ataque E 77% De defesa Então vocês percebem Que esses valores São somados Né... 77% Mais 77% Mais 77% Então... Chega nesse valor De 231% Claro que é o valor Muito alto Né... Você não vê isso Em qualquer card Mas... Se fosse... Como era imaginado Né... De ele receber Essa... Essa primeira parte Da passiva No começo do turno Os outros valores Seriam multiplicados Né... Com... Com esse primeiro Valor inicial E não é o que ocorre Então... Ele até fala aqui Que se ocorresse Dessa maneira Né... Se fosse multiplicado Ele chegaria A 350% De ataque E 77% De defesa Então seria um valor Muito mais elevado Né... 231% E 350% E... É... Ele fala aqui Da questão Da terceira parte Da passiva Que é o que eu comentei Tantas vezes aqui Né... Você precisa Tá com... Ou você não O inimigo Precisa tá com O ataque reduzido Pra tá sendo Ativado Porém Isso não depende só dele Tá... Ele faz isso Através do super ataque Olha só Ele reduz o ataque Do inimigo E no ultra Ele reduz o ataque E defesa Do inimigo Só que isso não depende dele Tá... É... No turno seguinte Que ele aparecer Já vai tá Com isso Ativo Né... Com essa parte Da passiva Ativa Mas se for Logo de começo Vai depender De outro personagem Né... Que deu o super ataque Antes dele Pra tá ativando isso Né... No turno anterior E... É... Então É assim que ele funciona Ele depende De outro card Né... Que forneça Essa possibilidade Ah... Aqui ele fala Outras coisas Né... Uma conclusão final Mas é... Não... Não acrescenta muito O que ele fala Que... É... Infelizmente Ele não funciona Como se imaginava Né... Mas isso não impede Que ele seja Um dos cards Mais fortes Do jogo Então Vamos analisar aqui Agora um por um Né... Como eu tinha prometido Então é o seguinte É... Android 17 Por que que ele é tão importante Tá... É um card fantástico Né... Lê de categoria Como falei pra vocês E... É... Primeira coisa No super ataque Ele reduz o ataque E defesa Do inimigo Então auxilia Aí... Né... O LR Tá ativando A sua terceira parte Da passiva Além disso A passiva desse Android É muito incrível Primeiro que ele dá muito dano Né... Por conta da... Da porcentagem que ele ganha Ao efetuar o super ataque Segundo Que ele dá 3 de Ki E 60% De defesa Para os aliados E também reduz o dano recebido Quando a vida estiver 67% Ou abaixo Então ele funciona Como um suporte Muito bacana Para o LR Tá... Além disso Eles tem vários links Em comum Vocês veem aqui São 4 links Que são exatamente quais É... O Rival Dual 10% de ataque E reduz... E reduz o ataque Do inimigo atacado Melhor... Reduz a defesa Do inimigo atacado Em 15% Shocking Speed Torneio do Poder E Fist Battle Então no fim das contas Ele oferece 8 de Ki E 25% de ataque Para o LR Né... Sem contar a defesa Que ele ajuda também Então é um cara Muito importante Para esse time Tá... E ele ajuda Demais O outro É... O Goku Shin Superior Ele... É um cara de dano Né... Vai auxiliar no dano E tem o Overna Flash Que... E o Torneio do Poder Que vai ajudar ao LR também Né... Além do Fist Battle Então... É... Links de Ki São importantes Nesse time Né... Para estar facilitando O Ultra Super Ataque Do LR Aqui o Vegeta Super Saiyajin Azul Evolution Ele... É... É... É um cara de dano Né... Ele vai servir na questão Do dano Né... Ele dá muito dano Defende bem Tem transformação Então... É basicamente para isso Que ele vai estar funcionando E... Os principais links dele Torneio do Poder E Fist Battle Né... Aqui nesse time Além do Prepare for Battle Que ele vai ter Com o Goku Shin Superior A Android 18 Que eu falei para vocês Que é tão importante É porque... É... Ela muda os olhos físicos Para a Tec Então... Vai ajudar aí também No Ultra Super Ataque Do LR Mas fora isso Ela não é um cara de bobinho Né... Ela ganha ataque e defesa Na passiva Né... 70% É... Ganha um adicional De 12% de ataque E 7% de defesa Por cada Orb De Ki Obtido Então... Ela é um Nuker E também aumenta a defesa Através do Super Ataque Então... Isso também Ajuda bastante ela Mas o principal Claro É mudar os Orbs E ela linka muito bem Com o Android 17 Tá certo? Apesar dela roubar Alguns Orbs dele Né... Porque ela muda os Orbs físicos Mas... Ela linka muito bem com ele Então... É... Isso não é um problema Né... Não é um empecilho E ela tem o link Do Tornado do Poder Né... E... Só, né... Que é o mais genérico assim Porém com o Android Ela vai linkar muito bem Vamos até ver aqui Essas são 4 links em comum Não é muita coisa Mas... É... Já ajuda É link de Ki Basicamente, né? Ela vai oferecer 4... 7 de Ki Sem contar com a passiva do Android Né... Então eles juntos Dão 10 de Ki Um pro outro É bastante coisa E... O Tenshinhan Que ele é muito importante Nesse time Tá... Não... Não... É... Diminua esse card aqui Porque ele ajuda muito Por quê? Primeiro que no super ataque Ele reduz o ataque do inimigo Então... Mais um que auxilia Aí... Ativar a terceira parte da passiva Do LR Na passiva dele Ele dá 3 de Ki Pro tipo Tech E 40% de ataque Ele fez a pro super tech Então... Vai ajudar ainda mais O LR E nos links Ele tem 3 links em comum Com o LR Que é o Revol Duel Né... O mesmo que o Android 17 Também tem Experience Fighters 10% de ataque E o OV Na Flash 3 de Ki Então... 3 de Ki do Link E 3 de Ki da passiva Então... Ajuda demais Então... Ah... Vocês percebem Que o time todo É ao redor desse cara aqui Né... Ele é o principal do time Ele vai levar o time nas costas E tudo tem que ser construído Ao redor dele Então... É importante que você monte o time dessa maneira Para estar auxiliando ele Da melhor forma possível Então... No geral É isso pessoal Tá... Esse é o time ideal Dessa categoria Né... E algumas opções Né... Que eu mostrei pra vocês Que podem Estar sendo encaixadas Tá certo? Então... É... Espero que vocês tenham curtido Né... Tenham entendido também Toda essa questão aqui É um pouco confuso Né... Essa questão da passiva dele Porque são 3 partes Né... Então... Tem que analisar com Com bastante detalhe Né... Com bastante cuidado Pra você estar... Tá entendendo bem Não tá se confundindo Mas... No fim das contas É um card insano Velho Então... Vai... É... Bom... Vai não Já é um dos cards mais fortes do jogo Em questão comparativa Eu não vou estar abordando muito Porque eu não sei Ao certo né Ah... Ele é mais forte que o fulano E tal Mas a gente pode dizer Que ele tá no top 5 De cards mais fortes do jogo Tranquilamente Tá... Então... É isso pessoal Tá... Não tem muito o que Acrescentar aqui É... Esse é o time ideal Da categoria do seu apresentante Do Versus 7 E... É... Se você tiver alguma dessas peças Você pode ter cachorra no seu time Pra melhorar ele ainda mais Tá certo? Mas por isso O dia que é só Vou ter assistido por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostarem Não esquece de deixar aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Então eu vou ficando por aqui Falou E até a próxima Tchau 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 Tchau